Olá pessoal, tudo bem? Seu Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer esse cardápio aqui, será um folder com duas dobras, tá ok? Será um folder com duas dobras, frente e verso. Então eu estarei ensinando vocês a fazer a capa, a contracapa, o verso, a parte interna, vou ensinar a fazer essa arte aqui e também estarei ensinando a fazer a tabulação, né? O que é a tabulação? Tabulação é esse espaçamento que você vai colocar aqui entre a palavra hambúrguer e o preço do mesmo, né? De maneira que ele vai adicionar esse espontilhado aqui, ó, e todos os valores, os números aqui vão ficar de forma alinhada, né? Vai ficar bem alinhado, bem certinho. Então tem uma maneira, o CorelDRAW oferece um recurso que a gente pode estar utilizando para fazer isso aqui de uma forma automática e prática através do recurso guias do CorelDRAW, tá? Então, antes de começar esse vídeo, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que inscreva-se aí agora, ative o sininho, é, receber notificações ao lado do botão inscrito, tem um sininho lá. Ativa ele que você vai ser informado assim que eu postar o próximo vídeo, aí você não vai perder as nossas videoaulas. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí para ajudar o nosso canal e dizer que você está gostando do nosso conteúdo, tá? Então vamos aqui no Corel, vou criar um novo documento, aqui eu vou colocar 280 em milímetros, na unidade vou mudar para milímetros, vou colocar largura 280, altura 200 milímetros, modo de cor CMYK, resolução 300 dpi, modo de visualização aprimorado, perfil de cor CMYK, eu clico aqui na setinha, vou colocar o 4T de folga 39 ISO, clico aqui em OK para confirmar. Em seguida, vamos aqui em layout, vou configurar página, aqui em configurar página, vou marcar um sangramento de 5 milímetros, vou marcar a opção mostrar área de sangramento. Só lembrando que esse sangramento de 5 milímetros aqui é relativo, pessoal, isso vai depender de gráfica para gráfica, né? A maioria das gráficas vão trabalhar com 5 milímetros, mas tem outras aí que trabalham com valores diferentes. Então, antes de você criar o seu projeto, se você pretende imprimir em gráfica, entre em contato com a gráfica primeiro, pede as orientações de tamanho, marca de corte, e aí você passa a desenvolver o seu projeto de acordo com o padrão da gráfica que vai imprimir. Em seguida, eu venho aqui em linha guia, vou aqui em pré-definições, vou marcar a opção margens, opa, aqui ó, pré-definição do usuário, perdão. Eu marco a opção margens e aqui eu vou colocar 5 milímetros, 5 milímetros na esquerda, eu marco a opção espelhar margens, tá? Vou marcar a opção colunas e vou criar aqui com 3 colunas. 3 colunas é a divisão que nós vamos utilizar ali, tá? Então, são 3 colunas. Aqui eu vou colocar um espaçamento entre essas colunas, então o espaçamento será 10 milímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui 10 milímetros. Aí, por que 10 milímetros? Esse 10 milímetros é a soma da margem esquerda com a margem direita, tá? Então, vai dar um total de 10 milímetros, ok? Eu coloco 10 milímetros aqui. Clica em aplicar pré-definições, clica em ok. Dessa forma, nós teremos esta divisa aqui, ó, dá para nós estarmos colocando nosso folder, ok? Agora, você pode utilizar a ferramenta retângulo ou uma outra ferramenta para fazer as divisões. Eu vou dar dois cliques aqui na ferramenta retângulo. Estou adicionando um plano de fundo. E esse plano de fundo, eu preciso que ele envolva, ele chegue até essa borda pontilhada aqui, que é o nosso sangramento, tá? Bom, aqui nesse sangramento, eu tenho 5 milímetros daqui para cá, ó, e eu tenho mais 5 milímetros daqui até aqui. Então, eu tenho um total de 10 milímetros, não é isso? Então, eu vou arredondar o que é 280, vou adicionar 10 na largura e na altura. Você pode fazer isso da seguinte maneira. Eu vou clicar com o botão direito na cor azul para pintar a borda dele de azul aqui. Vamos dar a espessura para 8 pontos para a gente visualizar melhor, tá vendo? E agora, eu vou dar um clique aqui, ó, na altura, depois do milímetro e vou pressionar o sinal de mais em meu teclado, tá vendo? Mais, vou fazer uma soma e aqui eu coloco 10. Eu estou adicionando 10 a esse valor, tá? Quando eu pressionar Enter, olha só o que acontece, ó, ele vai completar o espaço que faltava, porque eu adicionei 10. Faço a mesma coisa também na largura. Clico ali, sinalzinho de mais, pressiono 10, ó, 280 mais 10. Pressiono Enter, tenho 290, pronto. Está feito já em nosso plano de fundo bacana, né? Agora, vamos buscar, vamos fazer uma divisão aqui nessas partes aqui. Eu vou pegar aqui a ferramenta papel gráfico. Antes de colocar o papel gráfico, vamos pegar o papel gráfico mesmo. Vamos pegar a ferramenta papel gráfico aqui. Ela vai estar escondida aqui atrás do polígono. Então, você clica aqui nesse menuzinho e pega ele. Aqui, em números de linhas, eu vou colocar apenas uma linha. Em fileiras, eu vou colocar três fileiras. Então, será uma coluna e três fileiras, tá ok? Então, eu ia aqui oito pontos, ó. Clica aqui e coloca oito pontos. Agora, eu vou pegar e vou criar dentro do papel branco aqui, ó. Em cima da parte que é branca para fazer a divisão e as dobras do folder, tá vendo? Ok, agora com esse papel selecionado, eu vou vir aqui em contorno. Vou aumentar para oito pixels e vou clicar no botão vermelho aqui com a cor vermelha, com o botão direito do mouse sobre a cor vermelha para adicionar o contorno para eu ter um destaque aqui do que eu estou fazendo. Em seguida, eu vou clicar com o botão direito sobre esse objeto, vou desagrupar. Vamos trabalhar eles individualmente, porque eu preciso diminuir isso aqui em relação aos demais. Eles não podem ficar do mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pegar esse aqui, pessoal, esse aqui, eu vou diminuir ele dois milímetros, tá? Então, ele está noventa e três, eu vou selecionar ali e eu vou colocar ele com noventa e dois, tá? Noventa e dois. Eu vou dar um enter na largura dele ali, para diminuir ele um pouquinho, para ele ficar um pouco menor do que os demais, ok? Quando eu diminuo aqui, ele vai sair do local aqui, eu tenho que voltar ele de novo para cá. Então, eu vou vir aqui em alinhar, vou marcar alinhar pela página e pela diretriz. E vindo em exibir, eu vou marcar a opção linhas guias de alinhamento, para eu ter um alinhamento automático. Então, quando eu pegar esse aqui e eu arrastar para cá, ele vai me dar o alinhamento aqui na borda para mim. Veja só que já está alinhado, tá vendo? Se eu clicou, ele já demonstra para mim que está alinhado. Agora, eu tenho que pegar esses dois aqui, vou selecionar os dois juntos, para que não saiam do local. Eu seleciono os dois juntos, assim, eu vou puxar eles até a intersecção dessa linha aqui no meio, tá vendo? Está bem no centro, ponto médio, solto. Dessa forma, a gente consegue unir eles aí para a gente poder dar continuidade e trabalhar a nossa arte aqui, tá? Então, nós temos, então, essa divisão. Agora, a linha guia, você percebe que ela saiu do local aqui. Então, eu vou deslocar elas, então, dois milímetros para cá, para ficar certinho. Então, vamos pegar aqui, vou clicar aqui fora para cancelar a seleção. E aqui, eu seleciono e coloco dois aqui, ó, tá? Pronto, dois milímetros. Ao selecionar as linhas guias, eu seleciono a primeira, pressiono a seta do teclado para a esquerda, né? Ele pergunta se eu quero mover, vou, quero sim, vou desmarcar essa caixa, não está aparecendo toda hora. Pronto, ele moveu, já jogou ela para o local que eu precisava. Seleciono aqui, essa daqui, pressiono para a direita, pronto, né? Então, as linhas guias agora já vão ficar bem posicionadas novamente. E agora, é só nós trabalharmos aqui na parte interna. Então, aqui eu posso pegar um retângulo, você está criando um retângulo aqui dentro, ó. Criei ele aqui. Agora, eu aperto o Ctrl D para duplicar esse retângulo. Não, vou fazer um outro retângulo aqui que fica melhor, eu faço aqui. Ok, já joga aqui, já faço outro aqui dentro. Pronto, tenho então as divisões. Seleciono esses três objetos aqui, vou clicar com o botão direito sobre a cor verde, vou aumentar a espessura aqui para oito, ok? Que é para a gente visualizar. Bacana, temos então o nosso gabarito, que é onde nós vamos fazer então a nossa arte. Eu só vou pegar uma linha guia, vou colocar aqui para me marcar a dobra do meu folder. Ok, pronto. Está marcada aqui as dobras dele. E eu vou marcar também aqui as laterais do mesmo. Essa parte vermelha é o tamanho do folder, tá? Essa linha vermelha é o tamanho dele, da arte final. Pronto. Agora eu vou salvar esse meu gabarito, mas primeiro eu vou duplicar essa parte. Vou pegar a ferramenta texto, vou colocar aqui, que é um, que é dois, que é três, tá? Três. Vou selecionar os três. Vou aumentar o tamanho da fonte aqui. Ok. Pressionar a letra T, que está tudo para alinhar no topo. Então aqui é a capa, que é a contracapa. Aqui é o lado interno. Ok. Depois dessa aula, você não vai ter mais dificuldade para criar folder, né? Está bem detalhada essa aula. Tá? Pronto. Agora, nós vamos duplicar a página. Clico aqui na página 1, botão direito do mouse, vou duplicar a página. Aqui eu vou marcar a página após selecionada. A parte de baixo aqui, ó, copiar a camada e seu conteúdo e clico em OK. Então agora eu tenho a página 2. Página 2, eu vou clicar com o botão direito sobre ela. Vou ir renomear a página. Eu vou colocar verso. Verso. Ok. Ok aqui. Aqui, pessoal, será o verso. Da capa, eu vou pegar aqui agora, vou selecionar todos esses objetos assim, ó, da página 2, do verso aqui. E vou inverter, ó. Eu tenho que espelhar horizontal para inverter. Vai ficar invertido, ó. Era 3, 2, 1, agora vai ser 1, 2, 3. Então, eu vou espelhar os números individualmente. Tem que ser um de cada vez. Não pode ser todos de uma vez só que dá errado, tá? Um de cada vez assim. Mesma coisa com os nomes, que é para ele manter a posição aqui, ó. Ficar no mesmo lugar, tá? Bacana. Ó. Certo? Agora aqui, ó. Aqui é verso da capa. Aqui é verso da conta capa. Aqui é o verso do lado interior. Ok, pessoal? Bacana. É só para você entender como funciona. Pronto. Agora que você já tem o seu folder criado, você vai vir aqui em arquivo. Vai salvar como. E você vai colocar aqui o nome gabarito. Salvou. Pronto. Uma vez que você salva isso aqui, sempre que você precisar fazer um cardápio, um folder com 3 dobras, é só pegar ele e fazer. Já vai estar salvo. Você não precisa ter o trabalho de fazer isso aqui tudo de novo. Deixe o seu gabarito salvo e intacto, tá ok? Bom, agora vamos montar a nossa arte. Vou para a página 1 aqui. Vou vir aqui em arquivo. Vou salvar como. E agora eu vou salvar com outro nome. Agora eu vou salvar como nome cardápio. Oana Lanches 2. Vou clicar em salvar. Ok? E agora vamos então começar a fazer a nossa arte aqui. Bom, primeiramente eu vou eliminar esses nomes aqui. Página 1. Vou voltar na página 2. Vou eliminar também tudo aqui. Ok. Vamos adicionar o plano de fundo aqui. Vou selecionar a parte azul aqui na página 1. Eu vou aqui colocar um plano de fundo. Vou selecionar o plano de fundo. Vou clicar aqui em importar. Vou jogar aqui dentro. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vou power clip dentro. Clico aqui nesse retângulo azul aqui de cima. Pronto. Aqui eu vou, nessas opções aqui de cima, eu clico nessa setinha. Vou preencher o conteúdo proporcionalmente. Pronto. Ele vai preencher tudo certinho para nós. Deixa eu ver aqui no verso. No verso não tem. Então vamos colocar também para o verso. Fazer a mesma coisa. Botão direito, power clip dentro. Clico na parte azul. Sempre na parte azul. Tá, pessoal? Aqui eu cliquei na parte verde. Deu errado. Tecendo essa azul aqui. Ok. Botão direito, power clip dentro. Clico no azul aqui. Pronto. Agora eu venho aqui. Preencher conteúdo. Pronto. Volto para a página 1. Vou dar um salvar aqui. E vamos começar então a desenvolver nossa arte. Ok. Está pronto aqui. Agora para a gente fazer esse cartaz aqui igualzinho o outro, eu vou buscar o outro como referência. Então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar ele. Vou importar a imagem, a JPEG dele aqui. Aí para o DT é uma referência que eu fazer o cardápio igualzinho. Então eu vou jogar para cá. Para mim poder colocar lado a lado e fazer as comparações. E saber o que eu tenho que fazer aqui. Então a primeira coisa é vamos fazer o fundo. Vou pegar a metá-retângulo e eu vou copiar. Pegando a partir desse ponto azul aqui na divisão dessas linhas aqui. E faço então pinto de branco. Essa primeira parte que é onde eu vou adicionar essa logo, essas artes aqui. Em seguida, se você estiver utilizando o computador, você vai selecionar e pressiona o sinal de mais em seu teclado. Se você estiver utilizando o notebook, você pressiona CTRL-C, CTRL-V. Que é para tirar uma cópia desse objeto. Está vendo? Eu estou uma cópia. Ok. Então esta cópia nós vamos subir ela até aqui mais ou menos. E eu vou pintar ela de uma cor aqui só para eu ter uma referência de cor. Está ok, pessoal? E agora eu vou converter em curva clicando aqui. Eu vou pegar esse branco também. Eu vou converter em curva clicando ali. E agora eu pego essa ferramenta aqui. Que é a ferramenta forma. Seleciono os nós que vão ficar aqui. E vou arrastar isso aqui mais ou menos até aqui. Clico aqui no meio. Pego a ferramenta curva. E faço uma curvatura aqui para fazer o design do nosso projeto. Pronto. Já fiz essa primeira parte aí. Ok. Agora essa parte de baixo aqui. Eu vou duplicar ela apertando o sinal de mais no meu teclado. A vantagem do sinal de mais é que a imagem não sai do lugar. Está ok? Então você pode estar utilizando o sinal de mais. Ok. Se você quiser usar o comando CTRL D no notebook. Para o seu objeto não sair do lugar. Você clica aqui fora. Tá? E zero essas duas caixinhas aqui. Zero aqui. Zero aqui. Aí você pode usar o CTRL D. Normalmente. Que aí ele vai duplicar sem mover o objeto do lugar. Tá? Então vamos selecionar agora o laranja. Pressiono o SHIFT. Seleciono o branco. E vou aqui em aparar. Quando eu faço isso eu tenho o objeto cortado. Tá? Bacana. Agora eu pego esse objeto de baixo. Pego a ferramenta de forma. E vou tecer essa parte até aqui. E essa parte até aqui. Para fazer essa divisão aqui. Ok. Só que esses objetos aqui estão muito grandes. Então vou pegar e subir esse aqui que está muito grande. E esse aqui ficou pequeno. Eu vou então subir ele também para cá. Eu seleciono esse objeto. Apertar CTRL D. Para tirar uma cópia. Eu vou arrastar essa cópia que eu joguei para cá. E aqui esse objeto aqui agora. Vou lá em cima. Vou pegar a ferramenta. Vou aqui importar primeiro aqui. Vamos importar essa textura de madeira. Vou jogar ela aqui dentro. Vou redimensionar a textura. Vou clicar com o botão direito em cima dela. Vou em Power Clip dentro. Vou clicar sobre o objeto laranja aqui. E agora eu vou vir aqui nessa opção da setinha. Vou preencher o quadro proporcionalmente. Para ela encher todo o meu objeto ali. Então eu tenho o Power Clip. Vou selecionar esse Power Clip aqui agora. Vou vir aqui na opção de sombreamento. Eu vou pegar a ferramenta de sombreamento. Vai estar oculta atrás aqui nessas opções aqui. Pego ela. Eu vou pegar e criar uma sombra. Puxando daqui até aqui. Veja como a sombra foi criada atrás desse meu objeto. Dando um certo volume para ele. Agora eu vou pegar esse objeto aqui de baixo. Que está por baixo. Vou pintar ele com a cor laranja. Então eu vou pegar aqui o conta-gotas. Vou copiar esse laranja daqui. E eu vou jogar ele aqui. Pronto. Já tem uma cor laranja aqui. Essa cor de baixo. Vou remover o contorno desses objetos. Deixa todos eles sem contorno. Para remover o contorno. Você seleciona o objeto. Clica aqui com o botão direito. Em cima desse X aqui da paleta de cores. Você consegue então estar removendo o contorno. Esse objeto aqui eu vou pintar de branco. Vou duplicar apertando o CTRL D. Eu tenho uma cópia. Sempre que eu aperto o CTRL D. Ele não está saindo do local. Porque eu zerei a caixinha para quem usa notebook. Fica fácil. Pronto. Agora eu vou selecionar esse objeto aqui. Vou aqui na opacidade. Na transferência de transparência. Colocar uniforme. E eu vou colocar a transparência aqui. Bem baixa. Um 85% mais ou menos. Chegando a quase 90%. Vou jogar em cima desse objeto aqui. Ele cobrir. Está ali. Agora eu vou pegar esse outro aqui. Esse outro objeto aqui. Nós vamos estar cortando esse objeto aqui. Em várias partes. Então eu vou pegar. Então eu vou pegar aqui na caixa de ferramenta. Na ferramenta polígono. Eu vou aqui em formas básicas. Formas de banner. Vindo aqui na setinha. Eu vou escolher essa ferramenta aqui. Aqui é esse desenho aqui. Aí eu pego. Vou jogar ele mais ou menos aqui em cima. Ok. Com ele selecionado. Pressionado a tecla shift. Clico aqui. E vou aqui na opção aparar aqui em cima. Vou arrastar ele aqui para fora. E eu tenho esse objeto aqui. E aqui eu vou clicar com o botão direito. Vou separar a curva. Os objetos estarão separados. Vou pegar o primeiro. Vou colocar no topo. Aqui por cima aqui. Eu vou pegar a ferramenta de transparência. E nós vamos aplicar a transparência de 50% aqui. Para ficar mais ou menos isso aqui. Ok. E faço a mesma coisa com esse aqui de baixo. Vou colocar ele aqui. Só que eu vou colocar. Um pouquinho afastado da ponta aqui. E agora nós vamos então. Eu vou colocar. Vamos colocar dois. Fazer assim. Que é mais interessante. Eu vou dar um CTRL D. Eu tiro uma cópia. Tá. A cópia. Eu pego esse aqui. Coloco na base. Certinho. Vou colocar a transparência. Aqui ó. Um pouquinho mais transparente. 70% mais ou menos. Pego esse outro aqui. Vou colocar um pouquinho mais acima. Assim ó. Tá vendo? E aí eu vou pegar a transparência. E já coloco uma transparência um pouquinho menor. Colocar aqui ó. Deixando transparecer os dois objetos assim ó. Pra dar esse efeito mais de. Pra que as transparências sobre os objetos fiquem mais perceptíveis. Ó. Ok. Pego esse aqui e põe de volta no local dele. Pronto. Essa primeira parte que tá concluída. Esse objeto. Esse banner eu vou aproveitar ele. Eu vou jogar ele aqui embaixo. Vou encolher ele aqui. Ok. Pegando a ferramenta a seleção. Eu vou puxar. Aqui pra afinar ele um pouquinho aqui ó. Nesse nó em vermelho. Vou pintar com o tom laranja. Vou pegar o laranja aqui. Vou remover o contorno. Vou pegar a ferramenta de transparência. Opacidade. Né. Diminuir um pouquinho mais a opacidade dele. Que deixa bem. Bem suave. Nós temos aqui essa parte. Debaixo do banner feito. Agora eu vou pegar a ferramenta. Elipse. Vamos estar criando uma elipse. Aqui. Vou pegar essa elipse. Vou jogar pra borda aqui ó. Vou esticar ela um pouquinho aqui. Fica mais ou menos desse jeito. Agora eu vou ativar a opção torta. Aqui embaixo eu vou colocar zero. E aqui em cima eu vou colocar 180. Pressão no enter. Eu terei esse meio círculo aqui. Tá. Metade de uma elipse. Vou colocar ela um pouquinho mais acima ali. Agora eu vou importar. Vamos pintar ela de branco primeiro. Vou remover o contorno. Pegar a ferramenta de sombreamento. Vou aplicar uma sombra assim ó. Nesse sentido. Ok. Agora vamos aqui importar. Vamos pegar essa imagem. Seleciona. Clica aqui fora. Tá. Botão direito em cima dela. Power Clip dentro. Clica em cima do círculo. Clica aqui na setinha. Preencher quadro proporcionalmente. Pronto. Tá lá. Os objetos ali dentro. Agora vamos buscar o logo. Antes eu vou pegar um círculo. Vamos fazer um círculo perfeito. Para isso eu preciso pressionar a tecla CTRL. Para fazer o círculo perfeito. Tá. Esse círculo eu vou pintá-lo de branco. Ok. Vamos na ferramenta de contorno aqui embaixo. Vamos colocar um contorno vermelho para ele. Ok. E contorno externo. Tá. Ele está interno. Você coloca externo. Aumenta a espessura de acordo com a necessidade do seu projeto. E vamos buscar o nosso logo. Vou lá importar. Pegar aqui o logo. Eu importo. Dá um clique aqui. Vou redimensionar. Posicionar aqui dentro. Ó. Agora aqui é só ajustar, né. Para ficar legal. Usa a seta do teclado para ajustar. Fica legal aí. Vou desagrupar. Clicando com o botão direito do mouse. Desagrupar. Vou selecionar o nome Lanches. Vou vir aqui no contorno. Vou mudar a cor aqui para branco. Ok. Coloco então um contorno branco. Sobre o meu texto aqui. Bacana. E agora aqui embaixo é só colocar as informações. Aí você vai pegar a ferramenta de texto. Clica aqui. Aí você digita as palavras que você deseja. Vou colocar aqui vem saborear. Coloca aqui. Vamos aqui escolher a fonte. Será. Vamos utilizar essa fonte aqui, ó. Então eu vou colocar esta fonte aqui, tá. Bernadette. O nome dela, tá. Eu coloco ela aqui. Vou aumentar um pouquinho para ela ficar bem visível mesmo. Vou pintar ela de branco. Vou diminuir o espaçamento. Pegando a ferramenta forma. Eu puxo essa setinha aqui, ó. Diminuindo então o espaçamento da fonte. Olha só. A fonte bem bacana, bem interessante, né. E a gente coloca aqui. Então. Centralizado. Ok. Agora é só pegar aqui e colocar as informações. Tipo telefone, endereço. Para isso eu pego a ferramenta retângulo. Crio um retângulo aqui. Ó. Aí eu vou formatar esse retângulo para o tamanho. Vai ficar bacana ali. A gente redonda ele, tá. Pega ali a ferramenta forma. E você arredonda o retângulo aqui, ó. Para ficar desse jeito. Bacana. Agora vamos pintar isso aqui com a cor do cardápio. Então eu pego a conta gotas. Copio essa cor aqui do cardápio aqui. E jogo aqui dentro. Vamos colocar um contorno. Preto. Botão direito sobre a cor preta. Você pode escolher uma outra espessura. Vou colocar o preto. Vou colocar oito pixels. Coloco. Aqui. Vou diminuir esse nome saborear. Que é para dar mais espaço para mim. E subo ele aqui. Pego outra ferramenta retângulo. Vou fazer um retângulo aqui embaixo agora. Essa parte aqui de baixo. Ok. Vou pintar de laranja. Esse mesmo laranja escuro que eu pintei aqui. Só que eu vou dar dois cliques aqui sobre a cor. E vamos colocar um tom meio marrom. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá. Vamos remover esse contorno. E aqui dentro desses objetos nós vamos colocar essas informações. Que é nome, telefone, endereço, né. Então eu vou pegar aqui a ferramenta texto. E eu digito então as informações. Pronto. Digitados os telefones. A gente ajusta aqui dentro da caixinha. Eu vou escolher a fonte. Vou colocar a mesma fonte do logo. A fonte do logo é essa fonte aqui, ó. Eu vou usar elas também para o telefone. Eu vou ajustar aqui dentro. Vamos centralizar. Vim aqui, ó. Em alinhamento. Colocar alinhamento centralizado. Com os textos selecionados. Eu vou clicar sobre essa forma. Pressionar a letra C. Para ele ficar centralizado dentro da forma. Seleciono o texto junto com a forma. E vamos alinhar aqui dentro do nosso quadro. Do nosso retângulo. Se eu puxar aqui, a linha guia de alinhamento já mostra o alinhamento para mim. A partir dessa linha até essa aqui. Ele tem que ficar alinhado aqui dentro. Pronto. Centralizado. E aqui nessa parte de baixo eu vou colocar o endereço. Eu vou copiar esse endereço que já está aqui para facilitar. As informações elas estão no Word. Eu já deixo as informações todas lá no Word. Venho no Word. Seleciono o endereço aqui. Vou dar um CTRL C para copiar. Volto para o Corel. Seleciono aqui. Dou CTRL V para colar. Então, OK. Vou pegar o endereço e eu coloco então aqui em cima, tá? Dessa parte marrom. Sempre acima da margem de segurança. A margem de segurança tem que ser respeitada sempre, tá? Nunca ignore a margem de segurança. Porque senão você pode perder parte das informações do seu projeto. Vou pintar esse aqui de branco. OK. E vamos colocar as mesmas fontes para manter o padrão, né? OK. Em fontes pequenas, pessoal, não é aconselhado você usar serifa. Aqui no caso eu estou usando serifa, mas essa fonte aqui é uma fonte bold. Então, se for bold, no caso aí a serifa pode ser usada. Mas se você for usar serifa em fonte que não seja bold, você vai perder aí os traços finos dela aí na impressão, tá? Bacana. Então, é mantendo tudo isso aqui centralizado, tá? Centraliza aqui. Aqui, pressiona a letra C. A letra C, ela centraliza os objetos, tá? Pronto. A capa aqui está pronta, né? Eu vou afastar aqui. Então, agora falta fazer a contracapa, que é essa parte aqui. E a parte do centro aqui, tá? Então, para fazer a contracapa, eu vou buscar aqui esse fundo aqui. Vou importá-lo. Vou jogar aqui e vou redimensionar ele aqui, né? Bom, jogo ele aqui dentro. Eu tenho um retângulo aqui, né? Eu posso estar utilizando esse retângulo para fazer essa contracapa. Então, nós vamos selecionar aqui, botão direito do mouse, power clip dentro. Vou colocar nesse retângulo no centro aqui. Em seguida, eu vou aqui preencher o quadro proporcional. Ele vai preencher todo esse retângulo que está aqui no centro. Só que eu vou expandir ele para cá, até essa borda aqui. E agora eu vou expandir até fechar lá em cima, tá? Aí não se preocupe que nós não vamos perder a margem de segurança, pois eu coloquei as linhas guias aqui justamente para ser as margens. Tá vendo? As linhas guias estão aqui. Então, eu posso estar aproveitando esses retângulos aqui para poder fazer a minha arte aqui, tá? Em seguida, eu vou remover esse contorno. Clicando no botão direito, vai removendo sempre esse contorno. Pronto. Já colocamos, então, a parte da contracapa, né? Aí agora é só digitar as informações que você desejar digitar. Eu vou colocar algumas informações aqui, tipo essas aqui. Por exemplo, aqui eu pego a ferramenta retângulo, faço um retângulo aqui para fazer essa parte aqui, tá vendo? É um retângulo, ó. Faço ele aqui. Ó, aqui. Um pouquinho menor. Ok? Posiciono ele aqui. E vou manter ele centralizado com esse objeto aqui do centro. Seleciono os dois. Seleciono a letra C para ele ficar centralizado aqui no centro. Botão direito sobre a cor branca para fazer o contorno. Vou aumentar a espessura para oito, ó. Tá vendo? Só a dele para oito, né? Oito. Tá fino. Vou colocar dez. Pronto, né? E agora é só pegar aqui a ferramenta texto e digitar os nomes que você... As informações que você deseja colocar. Por exemplo, Liluana. Aqui eu digito separado. A palavra lanches é separado. Tá? Porque vamos colocar a fonte separada. Então, lá de cima eu coloco com serifa. A mesma fonte do logo. Vou colocar. Pinto de branco. Né? Essa aqui eu coloco sem serifa. Só que eu preciso manter um padrão de fonte. Então, vou pegar isso aqui e vou colocar a fonte Bebas. Que é Bebas Newer. Tá? E vou colocar na família de Bebas uma fonte regular para ela ficar mais fina. Tá ok? E aqui eu vou pegar a ferramenta forma e vou aumentar o espaçamento aqui. Ok? Ó, como é que fica legal. Eu puxo aqui até alinhar. Pinto também de branco. Ok. Coloco aqui. Centralizado. Só pressionar a letra C. Seleciono os três elementos e pressiono a letra C. Tá? Aqui, essa informação aqui eu pego aqui. Faço um retângulo. Pinto de branco. Pego a ferramenta forma. Arredondo os cantos. Agora eu pego a ferramenta de transparência e coloco 50% de transparência para fazer esse objeto aqui. E pego e digito o texto desejado. Coloco aqui. Centralizados. Seleciono o primeiro e o segundo. Pressiono a letra C para centralizar. Pronto. Informações. Bacana. Aí. Para digitar esses textos aqui. Eu crio uma caixa de texto. Pegando a ferramenta texto. Crio uma caixa de texto aqui. Vou buscar o texto lá no Word. Onde eu digitei ele. Ou então posso digitar diretamente aqui. E dou um CTRL V para colar. Só clico aqui. Ok. Então vou copiar esse texto Lore em Y aqui. Vou copiar. Ok. Volto aqui para o Corel. E aqui com a caixa de texto selecionada. Vou dar um CTRL V. Manter fonte de formatação. Vou dar um OK. Pronto. Já colei meu texto aqui. Se o texto não couber aqui dentro. Vai aparecer essa setinha dizendo que o texto não coube. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o formato. Eu vou aumentar a caixa de texto até que o texto apareça todo. Ele apareceu. Eu seleciono aqui e aperto CTRL A para selecionar todo o texto. E vou jogar a minha fonte. Minha formatação aqui agora. Ok. Vou formatar aqui. Escolhe a fonte. Clico aqui. Vamos colocar o texto justificado. Ficar bonitinho assim. E aí a gente pinta de branco. Olha lá. Ok. Para fazer a caixa. Para fazer as informações de baixo. É do mesmo jeito. Então é a mesma coisa. Não tem diferença. Está feita aqui. Então é a nossa capa aqui. Eu só tenho que lembrar de selecionar todos esses objetos agora. Todos eles. Isso sim. Seleciona também o fundo. E pressiona a letra C para ficar centralizado. Letra C de casa. Pronto. Temos todas as informações da contracapa adicionar. Então aqui a capa. Essa é a contracapa. E essa parte aqui agora é a parte interna. Essa parte será dobrada e vai ficar por dentro. Então vai ser a primeira coisa que você vai ver. Quando você abrir o seu folder vai ser essa parte aqui. Então vamos colocar uma imagem bem interessante. Bem atrativa. Então vamos lá buscar as imagens. Eu vou importar aqui a imagem. Vou pegar aqui uma promoção. Para chamar a atenção do meu cliente. Então eu vou colocar uma promoção que temos na casa. Então essa promoção eu vou colocar aqui. Olha só. Bacana. E agora eu vou pegar a ferramenta retângulo. Vou colocar uma faixa. Para mim colocar o preço aqui. Olha só. Olha só. Olha só. E aqui eu vou colocar um outro objeto para cobrir essas linhas aqui embaixo. Então dois objetos. Vou pegar a ferramenta conta gotas. Vou copiar esse tom daqui. Jogo para cá. Aqui. Vou pintar essa parte aí. Essa parte aqui. Vamos pegar o conta gotas. Vou copiar um tom laranja daqui ó. E jogo para cá. Que é para a gente trabalhar com padrão de cores né. Sempre com cores da mesma família. Ok. Bacana. Agora é só digitar as demais informações aqui. Aqui eu vou pegar a ferramenta texto. E vamos fazer uma caixa de texto aqui embaixo. Nessa parte aqui. Obedecendo sempre essas linhas guias. Nunca desobedeça essas linhas guias. Agora vamos lá no Word. E aqui nós vamos copiar os preços do cardápio. Então aqui eu tenho. Eu vou colocar aqui. Vou copiar essas informações aqui. Ok. E agora eu vou voltar para o CorelDRAW. Eu vou dar um CTRL V. Dentro da caixa de texto eu clico. Dou um CTRL V. Manter fonte de formatação. Pronto. Colamos nosso texto. Vamos selecionar as fontes. Vamos colocar uma fonte viva. Então eu vou trabalhar com essa fonte aqui. Eu posso colocar até a fonte Bebas. Vou colocar a fonte Bebas. Eu vou ver como é que ela fica. Ficou legal. E eu vou colocar aqui um tamanho para ficar bem visível. Então vamos colocar a 14. Vai ficar bem em destaque aqui no nosso texto. Após colocar o texto aqui e fazer a formatação. Eu pego e seleciono a caixa de texto. Lembrando que esse recurso que eu vou utilizar aqui agora. Ele só funciona com a caixa de texto. Pessoal. Se não tiver uma caixa de texto. Esse recurso ele não funciona. Tá ok. Então eu vou selecionar a caixa de texto. E agora eu vou vir aqui em texto. Só que antes de vir em texto eu vou copiar a largura dessa caixa de texto. Então a largura dela está aqui. Eu seleciono ela primeiro. Vem aqui e vai aparecer a largura. Eu copio. Ctrl C. Botão direito do mouse. Você copia. Agora você vai vir aqui em texto com ela ainda selecionada. É importante. Você vai usar as guias. Aqui em guia. E aqui. Se tiver muitas guias aqui. Você vem aqui e remover todas. Deixo sem nenhuma guia. E aqui nesse local da guia. Você vai selecionar. Você vai dar um Ctrl V. E vai copiar a largura da caixa de texto. Que você copiou. Dali. 81.333. Cola aqui. E agora você vai aqui adicionar. Clica aqui onde está a esquerda. E você coloca na setinha. Coloca alinhamento à direita. Ativa o pontilhado. Clicando aqui. Você clica na setinha. Ativa. Vem opções de pontilhado. Aqui você clica. Você vai escolher ponto. E aqui o espaçamento. Você pode escolher entre 0 ou 1. Eu prefiro colocar 0. Tá? Pronto. E agora você dá um OK. E OK de novo. O que acontece aqui agora? Eu vou pegar a ferramenta texto. E eu vou vir aqui onde está. Deixa eu aumentar o zoom para a gente visualizar isso aqui. Para você me acompanhar direito no vídeo. E eu vou pegar a ferramenta texto. Eu vou dar um clique aqui, ó. Depois do parêntese e antes do cifrão aqui, ó. Está vendo? Eu vou pressionar a tecla Tab em meu teclado do computador. Olha o que ele faz. Ele vai abrir um espaçamento. Alinhando aqui na margem da linha da caixa de texto. Vai completar com pontos. E aí você pode fazer em todos, ó. Ó. Você clicou. Clicou aqui, ó. Entre o texto. Depois da última letra antes do cifrão, você clica. Olha só. Ele vai te dar esse alinhamento aqui. Essa tabulação perfeita. Tá? Colocando todo o texto bonitinho aqui. E não vai... E totalmente alinhado. Está vendo? Os pontinhos certinhos. E totalmente alinhado. Então, essa é a forma correta de se fazer uma tabulação com pontilhado aqui no cora. Tá bom? É mais prático e sai perfeito, né? Agora, só você digitar essas informações aqui. Por exemplo, ofertas especiais ou o que você quiser colocar. Então, vou colocar o mesmo que já está no meu cardápio ali. Ok. Digitadas as informações, a hora de colocar as cores, né? Então, temos que colocar cores que se destacam. Então, aqui eu vou colocar o amarelo, porque eu já tenho um fundo laranja. Então, vamos colocar o amarelo bem vivo para ele aparecer. Amarelo mesmo ali. Aqui vamos colocar também amarelo. E aqui também amarelo. Pronto. Aqui são cores que vão aparecer. Só vou dar uma quebra entre essa cor e essa aqui para não ficar tudo amarelão. Então, eu seleciono e eu vou pegar o conta-gotas e vou copiar um amarelo ouro desse daqui do próprio cardápio, né? Eu vou jogar aqui para quebrar um pouquinho essa cor amarelona ali, tá? Para dar mais vida a ele, eu dou dois cliques aqui. E aqui eu posso estar jogando um pouquinho mais de amarelo, de amarelo mesmo a ele. Eu vou deixar ele um pouquinho mais para o lado do ocre. Só que o amarelo bem ouro. Dou um ok. Pronto. Faz essa quebrazinha aqui bem de leve, tá? E aí nós temos as cores. As fontes aqui, como eu estou utilizando bebas aqui no verso, então eu procuro sempre manter o padrão de fonte. É uma fonte boa para cardápio. Pode olhar aqui em menus de restaurante, de cardápio, a maioria é fonte nesse estilo aqui, tá? Porque é uma fonte bem visível, fácil de ler e ela destaca bem os preços, fica grande, tá? Uma dica importante é sempre utilizar três tipos de fonte no seu cardápio. Quando eu usar uma... Por exemplo, aqui em cima eu usei uma fonte com serifa, aqui embaixo eu já uso uma fonte sem serifa, tá? Tem que combinar as fontes. Não use mais do que três tipos de fontes, nem use uma fonte só também. Ou uma fonte só não, tá? Ou você usa ou duas fontes ou três tipos de fontes, tá bom? Então, agora vamos salvar o nosso projeto, vou aqui em salvar, né? Para salvar as alterações. E eu vou copiar essa caixa de texto, porque eu ganho tempo na formatação. Então, eu pego aqui, eu vou copiar ela, ok? Eu vou vir aqui agora para o verso do meu cardápio. E aqui eu vou dar um colar, para colar essa caixa de texto e para eu ter que colocar as demais informações dos restantes dos produtos que eu vou precisar colocar. Então, essa caixa de texto, eu vou arrastá-la ali para cima, coloco ela aqui. E aqui eu pego a ferramenta forma e eu coloco, faço a ferramenta retângulo, me perdão, e eu crio uma forma. Vou colocar um canto com vieira, vou pegar a ferramenta forma aqui e eu vou puxar para fazer esse desenho. Vou pegar a ferramenta conta gotas, vou copiar a cor do plano de fundo do cardápio e eu vou jogar... Eu jogo essa cor aqui dentro, né? Vou ter uma cor um pouquinho, é a mesma cor, tá vendo? Você percebe? Só que eu vou tingir ela um pouquinho com outra cor. Para isso, eu vou dar dois cliques aqui e eu vou apenas escurecer essa cor, jogando um pouquinho de laranja em cima dela aqui, tá vendo? Puxo aqui para o vermelho, deixa o tom mais alaranjado. Dá um ok, tem um tom diferenciado. Pega a ferramenta elipse aqui, vamos fazer uma elipse bem aqui. Vou pintar com esse vermelho meio escuro, vou remover o contorno. Vou duplicar apertando o CTRL D, eu tenho duas. Essa cópia, eu arrasto para cá, ela vem já alinhada. Então, é só selecionar os três objetos, dar um CTRL Q, CTRL G para agrupar. Pronto, temos meus objetos ali. Agora aqui eu vou colocar a palavra sanduíches. Vamos colocar a fonte BEBAS. E vamos aumentar o tamanho aqui, tá? Se você quiser colocar, também pode colocar a fonte do logo, que é essa fonte aqui, mas eu vou utilizar a BEBAS mesmo, tá? Ok, bacana. Colocamos esse objeto aqui, você duplica ele, apertando CTRL D. Joga nos demais locais onde você precisar estar colocando aqui, tá? CTRL D, vai tirando cópias e vai distribuindo aonde você precisar ir. Coloca aqui. Pronto. Agora aqui, essa caixa de texto, eu vou duplicar apertando CTRL D e jogar aqui para baixo. Ok. Mantendo o alinhamento aqui, tá vendo? Mais um CTRL D e joga para cá. Aí você vai criar quantas cópias de acordo com a necessidade do seu projeto, tá bom? CTRL D aqui, eu vou jogar outro aqui. Pronto. Mantendo o alinhamento, vou alinhar ela aqui na base do retângulo verde, tá? Bacana. Não se esqueça, ou você apaga esse retângulo verde ou você faz uma cor de fundo para ele, tá? Esse verde aqui, ó, não pode sair na impressão, tá? Mas eu vou ensinar para vocês um truque para ele não sair, tá bom? Bacana. Então, agora, é... Aqui, agora, você vai editar as informações do seu cardápio, né? Você vai apagar. Tudo isso que está aqui, você vai substituir por outras palavras, né? Por exemplo, aqui está bebidas. Eu não vou colocar bebidas, né? Eu vou colocar aqui. Apago, aqui, ó, apago, coloco... Lá em cima eu já coloquei sanduíche. Aqui eu vou colocar especiais. Pronto. Então, aí você... Eu editei todas as informações, ó. Veja que eu aproveitei a mesma caixa de texto que eu formatei. E eu simplesmente, ó, peguei a ferramenta texto e fui substituindo os nomes. Ele vai se ajustar automaticamente, né? Então, aqui eu, por exemplo, vou colocar aqui... Aqui é o nome lamburguer, é um sanduíche que tem aqui, mas vou inventar um nome aqui, ó. Hiper Burger, né? E ele se ajusta automaticamente. Então, essa formatação, eu só preciso fazê-la uma única vez. Entendeu? E aqui o valor, se eu quiser mudar aqui, é só mudar. Colocarei 6,99. Tá bom. Então, eu fiz a formatação uma vez, apertei Ctrl D, dupliquei as caixas de texto, distribuí-las aqui nos locais onde eu preciso e agora só é ir editando as informações, mudando os valores e os nomes dos produtos, tá bom? E para finalizar aqui, para completar o cardápio, vamos colocar um logo aqui no meio. Aqui no meio você pode colocar qualquer informação, você pode colocar mais produto, imagem de produto, o que você quiser. Mas para finalizar nossa aula, eu vou colocar um logo. Eu vou pegar o logo aqui novamente, vou importar. Vou jogar ele aqui. E vou apertar Ctrl D para tirar uma cópia desse logo. Essa aqui eu convertei em bitmap. Aqui o modo de cores, eu vou clicar, eu vou colocar tons de cinza 8 bits. Que ele vai ficar assim, preto e branco. Vou jogar ele aqui por cima, tá? Vou apertar Ctrl P de Down para ele ir para trás dos meus textos. Ele tem cá por trás. Ok? E agora eu pego aqui na opacidade. Eu clico aqui, coloco a opacidade de 70%. Deixar ele bem apagadinho mesmo, para ele parecer só mesmo, bem suave lá por trás. Colocar 80% aqui, tá? E agora eu vou pegar o logo menor. Vamos redimensionar ele. E a gente coloca aqui no centro. Ok? Coloca ele bem centralizado aqui. Bacana. E aqui para baixo você coloca alguma informação que você quiser. Você pode colocar aí alguns produtos que você quiser. Não vou colocar mais nada, vou deixar assim mesmo. Essas linhas aqui eu posso simplesmente apagar elas, caso eu não preciso, ou adicionar um fundo. Eu vou apagar essas, no caso eu vou apagar, não preciso delas aqui, mas eu apago essas linhas aqui. Ok? Essa linha aqui em volta, eu vou simplesmente remover o contorno, clicando no botão direito no X da paleta de cores, deixo sem contorno. Aqui na frente, eu vou fazer na página 1, vou ver aqui, aqui não precisa porque eu aproveitei os retângulos para jogar as artes. Mas aqui tem um azul aqui, eu vou selecionar, vou remover o contorno, clicando com o botão direito nesse X aqui da paleta de cores. Esse botão direito do mouse remove o contorno, tá? Se tiver contorno nessas formas, você seleciona elas também e remove todo o contorno que porventura tiver na forma aqui, né? Você remove, tá vendo? Deixa tudo sem contorno. Vamos pressionar F4 para a gente vir, está visualizando nosso cardápio. Então, está aqui o cardápio, eu vou apagar a imagem de referência e vamos visualizar aqui em tela cheia. Então, o que está à frente do nosso cardápio aqui, é totalmente pronta. Aqui ainda ficou uma linha que precisa ser apagada, está vendo aqui? Nós vamos apagá-la. E na página 2 aqui, deixa eu visualizar, F4. Vou ver aqui na página 2. Então, aqui estão todos os produtos, né? Na página 2, meu cardápio bacana aqui. Então, aqui ficou um espaço, você pode colocar um desenho de mais de suco, refrigerante. Fique à vontade para você colocar, eu não vou encerrar essa aula aqui, tá bom? Bacana, né? Toma cuidado para não ficar nada. Pressionar F4 para ver, vamos ver. Bacana. Então, aqui é a página 1. Passar aqui, eu tenho a página 2. Página 2, página 1. Então, espaço vazio aqui, você pode colocar alguma informação extra que você queira colocar aqui. E a página 1 aqui, tá? Para salvar isso aqui, para impressão, você pode publicar em PDF. Você vem aqui, ó, publicar PDF. Escolha a configuração do PDF X1A. Aqui já está aqui a configuração que é o PDF X1A, que é padrão já para impressão. Aqui eu vou clicar em configurações. E aqui eu tenho duas questões. Uma é relacionada a fontes pequenas e outra é relacionada a objetos que estão fora da página. É por causa da sangria. Então, isso aqui você ignora. E aqui eu venho aqui simplesmente no modo geral. Eu vou documento atual. Aqui modo de cor CMYK, se está correto. Eu vou vir aqui em objeto. E eu vou exportar todo o texto como curva. Isso aqui em objeto, eu marco para exportar com todo o texto como curva. Então, aquela questão na fonte, ele já desaparece, tá? Que as fontes já estão no padrão certinho. Não tem fonte pequena ali. Então, já está. Eu dou um OK aqui e já resolveu esta questão aí, né? Agora eu vou aqui em impressão. As marcas de corte. Vamos colocar as nossas marcas de corte aqui. Então, o limite de sangramento é 5 milímetros. Se nós utilizamos 5, vou colocar 5. Ok? Eu vou salvar o cardápio. Já está com o nome dele ali. Só salvar. Enquanto aparecer esta setinha aqui, tarefa em segundo plano, ele indica que ele está criando o PDF. Pronto. Sumiu a setinha. Isso indica que o PDF está pronto. Então, vamos lá buscar o nosso cardápio lá. Então, está aqui o cardápio PDF. Nós vamos abrir. E aqui está o nosso cardápio, ó. Com as marcas de corte, né? Você vai perceber que tem aqui, ó. Se eu ampliar o zoom. Aqui tem as marcas de corte para você cortar. Aí, se você tiver uma guilhotina aí, você mesmo pode imprimir. E você pode, então, estar cortando aqui e utilizando uma guilhotina para cortar. Aqui o nosso texto, ele saiu um pouquinho fora do local. Isso aqui foi no Coro lá, ó. Mas é só você arrumar lá. Mas eu não vou mexer com isso aqui, né? É só centralizar aqui dentro. Porque eu não percebi. É bom você estar conferindo isso aí, tá? Então, aqui ele vai cortar o excesso de página, que é o sangramento. Tá? Em todas as páginas. Na página 1 e na página 2, ele vai cortar. Essa aqui, ó. É a página 2. Deixa eu diminuir o zoom. Né? E a página 2 está aqui também com a marca de corte. Aqui também na página 2. Está vendo? Então, é isso aí. Nosso cardápio está pronto, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aí o seu like. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau!